Fala galera, beleza? Sou eu, Pedro 720K E bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim agradecer aí aos 500 inscritos, tá bom? Eu tô aqui, ó, mostrando meu rosto pra vocês, tô mostrando aqui meu rosto O que vocês acharam? Né? Vocês acharam lindo ou não? Leva aí nos comentários E bom pessoal, muito obrigado aí pelos 500 inscritos aí, como eu tinha prometido Se eu chegar aos 500 inscritos eu vou revelar meu rosto, ok? Eu ia lançar meu rosto pra vocês E tá aí, gente, meu rosto sendo revelado pra vocês, tá bom? Mas então, gente, esse foi o vídeo Muito obrigado por terem assistido, aquele abraço falou-se e fui Agradeço de coração aí pelos 500 inscritos, ok? Deixe seu like e se inscreva no canal também Tchau